Hoje a equipe do Bahia Motor vai mostrar quando é necessário trocar o para-brisa do carro e os avanços tecnológicos nesse serviço. Confira! Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Hoje o Bahia Motor veio falar de mais um serviço pra você, motorista. Desta vez o bate-papo é sobre para-brisa e reparos no seu vidro. A gente conversa agora com o Danilo Almeida que vai explicar um pouco pra gente como é que funciona esse processo. Danilo, pra começar, qual o serviço mais comum que vocês fazem aqui na loja? O serviço mais comum aqui na loja é o reparo da trinca do para-brisa. Quando não é possível fazer essa recuperação a gente faz a troca do para-brisa. Ainda falando desse reparo, é um serviço bastante comum como a gente já falou. Qual a espessura e o tamanho, digamos assim, pro motorista ter uma noção que ainda é possível fazer esse reparo e no caso não necessita a troca do para-brisa completo? De uma forma mais simples, para as pessoas entenderem, o reparo só é possível fazer se a trinca vai até mais ou menos o tamanho de uma moeda de um real. Então, mais ou menos, quando a gente fecha o dedo assim, a gente entende que é mais ou menos o tamanho da moeda de um real. Até este tamanho a gente consegue recuperar essa trinca. A gente consegue devolver a estabilidade do vidro. Essa trinca não vai abrir mais nem com calor, nem com buraco, nem com nenhum tipo de pressão que ela sofra. Assim como a estética, em 90% dos casos, a gente garante a estética do vidro que as pessoas nem vão reconhecer aonde estão essa trinca. Você falou um ponto interessante que é o fato do problema da trinca crescer. Muitos motoristas e muitos condutores têm esse pensamento. Existe esse mito ou não desse caso? Realmente, toda trinca no para-brisa tende a realmente aumentar? Ela é passiva a aumentar. Mas aí tem alguns fatores que vão influenciar. Calor, se a gente passa por uma temperatura muito brusca, de choque térmico, digamos, ela vai sofrer o impacto. Buraco, lombada, subir meio fio. Então, quando o vidro é responsável por 70% da estrutura do carro. Então, ele recebe bastante esse impacto. E aí, se de repente o carro sofre algum impacto, a trinca vai sofrer e ela pode aumentar sim. Digamos que o condutor sofreu um problema hoje, uma pedra, pegou no para-brisa, fez uma trinca. Existe um prazo no qual ele tem que correr para poder ver se o serviço é possível ser feito? Ou não precisa totalmente essa pressa? Como é que funciona? Ao ponto em que a trinca vai ficando exposta a poeira, gordura, sujeira, a recuperação estética dessa trinca vai ficar mais difícil para a gente. Então, se a gente puder dar uma dica, que venha de imediato. Caso não seja possível, bote uma fitinha adesiva, qualquer coisa, mas que possa estar vedando para que não entre nem sujeira, nem gordura, para que esse reparo seja muito bom. Falando sobre a prática do serviço, como é que funciona, em termos técnicos, esse processo de restauração? Qual é a máquina utilizada? É bem curioso. Explica para a gente um pouco. Primeiro, o nosso instalador limpa o ponto do impacto. Ele tira aquelas fissurinhas de vidros lá. E aí, depois, a gente injeta resina sob pressão. Essa resina tende a ocupar todas as fissuras do vidro e depois a gente seca com esse último passo, que é a luz ultravioleta. E aí, depois, a gente vem com a última camada de resina para poder cristalizar. E aí, o instalador, depois, ele faz a raspa desse excesso para que o vidro fique lisinho, como era novamente. Ainda falando sobre esse processo, depois do serviço feito, risco zero de que apareça qualquer outro problema naquele local. Então, risco zero. E a nossa resina que a gente utiliza, ela ainda tem uma vantagem diferente de qualquer outra empresa que faz esse tipo de serviço. Ela não amarela com o tempo. Normalmente, você vai acostumar a ver alguns parabrisas que fazem serviço de reparos com outros tipos de resina. O parabriso vai ficar amarelado onde teve a trinca. Então, é fácil identificar onde é que teve o nosso. Ela não amarela. Tchau, tchau.